Olá, seja muito bem-vindo novamente ao curso de Termodinâmica 2. E no vídeo de hoje nós vamos aprender como que o critério de equilíbrio de fases passa a ser regido agora por uma nova propriedade termodinâmica denominada potencial químico. Vamos dar uma olhadinha no que a gente viu até então. Então na sua tela você deve lembrar que quando nós começamos o curso a gente analisou justamente um sistema multicomponente que era mantido a temperatura e pressão constantes. Qual era a grande dificuldade desse problema? A gente tem duas fases com propriedades termodinâmicas distintas e esse sistema contém diversas substâncias. E essas duas ou mais substâncias estão presentes tanto na fase alfa quanto na fase beta. A nossa estratégia foi dividir esse problema em duas etapas. A primeira etapa, que já foi alcançada, foi a etapa em analisar as fases mas contendo apenas uma substância. Nessa situação a gente definiu que a energia de Gibbs total de um sistema que apresenta duas fases ela precisa ser mínima para que haja a ocorrência dessas duas fases e a energia de Gibbs molar dessa substância precisa ser igual em ambas as fases. Então foram esses os resultados obtidos dessa primeira etapa. Na segunda etapa nós deixamos as fases de lado e analisamos somente as interações entre as espécies. E o que a gente observou é que em virtude da presença de novas interações na solução a gente conseguiu definir uma nova propriedade termodinâmica a propriedade parcial molar ela é quem vai levar consigo a responsabilidade de trazer essa referência de interações dentro da solução. Hoje nós vamos casar esses dois conceitos e definir uma condição para que exista o equilíbrio de fases de uma mistura complexa contendo duas fases e diversos componentes. Então vamos lá. Para a gente criar esse critério, o critério do potencial químico a gente precisa lembrar do que a gente viu como critério do equilíbrio químico ou equilíbrio de fases das últimas aulas. Então nessa condição a gente viu que a energia de Gibbs ou seja, a variação da energia de Gibbs tem que ser nula. A gente percebeu que essa variação corresponde a um valor mínimo para a energia de Gibbs. O que a gente vai fazer hoje é pensar se eu tenho um sistema complexo e esse sistema está formando duas fases eu poderia contabilizar a variação da energia de Gibbs em cada uma dessas fases. E é por isso que eu poderia representar aqui a variação tanto da energia de Gibbs na fase alfa quanto na fase beta. É isso que essa equação 11 representa para a gente. Nós também já vimos que a energia de Gibbs ela é uma função termodinâmica baseada em outras duas variáveis que é temperatura e pressão. Então eu poderia abrir a equação da energia de Gibbs em função de T e P dessa maneira como você já deve ter visto no curso. Aqui alguns cuidados. Então eu estou mantendo o zero do lado esquerdo da equação para lembrar que essa energia de Gibbs ela vai passar pelo mínimo. Perceba também que eu coloquei dois colchetes então eu coloquei o primeiro colchete referente à fase alfa e o segundo referente à fase beta. Escrevi dentro desses colchetes a informação referente à variação da energia de Gibbs tanto com a temperatura quanto com a pressão mas também levando em consideração o termo relacionado com as interações dessas espécies que a gente viu que é a energia de Gibbs parcial molar a propriedade responsável por caracterizar as interações dentro de uma mistura. Então a gente tem menos Sdt mais Vdp mais o somatório da energia de Gibbs parcial molar Dni isso para a fase alfa e isso para a fase beta. Importante você observar que se esse sistema ele for mantido a temperatura e pressão constante então qualquer variação em uma fase vai ter que ser compensada pela outra certo? Então a priori a gente quer que essas duas fases mantenham-se na mesma temperatura por isso D de alfa igual a D de beta mas qualquer variação infinitesimal precisa ser respondido com Dt de alfa e Dt de beta isso é válido tanto para a temperatura quanto para a pressão. Um outro ponto importante é que eu posso reorganizar a equação apresentada anteriormente levando em consideração essas variações da temperatura como está escrito aqui a variação da pressão como está escrito aqui então eu tenho menos S as variações das fases alfa e beta a V as variações da pressão na fase alfa e na fase beta e aí os dois termos referentes as energias de Giggs parciais molares para a fase alfa e para a fase beta. Bem quando a gente definiu que um sistema estaria em equilíbrio químico ou equilíbrio de fases temperatura e pressão deveriam responder a um equilíbrio térmico e um equilíbrio mecânico então a partir de agora se a gente colocar essa imposição todas as variações de temperatura e pressão na fase alfa e na fase beta deverão ser iguais a zero isso implica que esses dois termos iniciais da equação de número 14 precisam ser anulados se eu tiver o equilíbrio térmico e o equilíbrio mecânico então a equação vai ser reduzida como você vê na sua tela na informação da equação de número 15 zero e as contribuições da fase alfa e da fase beta a gente pode perceber que a energia de Gibbs parcial molar ela é uma grandeza tão importante no equilíbrio químico que ela vai a partir de agora receber um nome especial veja por que esse nome especial porque a gente acabou de verificar que os únicos termos que sobraram na equação original que a gente tinha apresentado foram os termos relacionados a energia de Gibbs parcial molar e ao DNI tanto da espécie na fase beta a partir de agora a energia de Gibbs parcial molar ela vai receber ela vai receber o nome de potencial químico e o potencial químico ele recebe um símbolo diferente a gente está colocando aqui o símbolo como mi da espécie I por que o mi da espécie I? só para que a gente não carregue a notação de sempre falar que é a energia de Gibbs parcial molar responsável pelo equilíbrio de fase então o mi de I ele corresponde a energia de Gibbs parcial molar de I que por definição das nossas outras aulas é a variação da energia de Gibbs total em relação ao número de mols de I mantendo-se temperatura, pressão e número de mols de outras espécies constantes e a partir de agora toda vez que aparecer energia de Gibbs parcial molar de I a gente troca pelo símbolo mi de I que é o potencial químico então vale a ressalva potencial químico e energia de Gibbs parcial molar são sinônimos quando a gente estiver tratando de um sistema ATIP então o que eu posso fazer é vir aqui na equação de número 15 e aonde eu tenho este símbolo e este símbolo já trocar pela nova propriedade termodinâmica denominada potencial químico vamos ver isso então a equação passa a ser escrita desta maneira somatório do potencial químico de I na fase alfa dni de alfa potencial químico de I na fase beta dni de beta certo mas lembre-se o que a gente pode trabalhar na equação de número 17 é mais uma analogia todos os mols das espécies I eles só podem estar presentes ou na fase alfa ou na fase beta se esse sistema tiver apenas essas duas fases então toda a variação que acontecer de forma positiva na fase alfa refere-se ao fato de que essas espécies vieram da outra fase da fase beta o que essa equação de número 18 diz ela diz que se eu tenho uma variação positiva do dni de alfa essa quantidade refere-se a uma variação negativa do dni de beta então quantos mols vem de beta ou seja negativos saem de lá são iguais em valor numérico aos quantos números de mols chegam na fase alfa então uma variação positiva de 10 mols representa que 10 mols saíram da fase beta quando eu faço essa imposição e coloco na equação vejam que os dois termos que estavam na equação de 7 podem ser suprimidos para dni de alfa e agora a gente tem de novo a seguinte explicação aqui eu tenho um somatório e nesse somatório eu tenho dentro desses parênteses uma subtração e aqui eu tenho dni de alfa vejam que essa esse formato da equação não é nada diferente do que eu pensar assim eu tenho uma letra a vezes um b isso aqui tem que ser igual a zero certo para que essa multiplicação dê zero ou este termo precisa ser zero ou este termo precisa ser zero um deles não pode ser zero porque senão ele quebraria o conceito do equilíbrio de fases e qual termo não pode ser zero não pode ser zero o dni de alfa então se o dni de alfa não pode ser zero necessariamente o termo do potencial químico de alfa tem que ser nulo por que o dni de alfa não pode ser zero por que se eu falo que a variação do número de mols de i numa fase alfa é nula eu estou dizendo que essas moléculas de i não podem sair da fase alfa e o equilíbrio de fases como já explicado ele precisa que essas moléculas saiam e voltem para aquela fase no equilíbrio de fases a taxa com que sai é a mesma taxa com que entra então nesse caso nunca pode ser uma taxa nula uma variação negativa ok uma variação positiva ok mas uma variação nula não é permitida quando isso acontece pessoal então nesse caso o termo que está dentro desse retângulo tem que ser igual a zero e aí a gente percebe que no equilíbrio de fases o potencial químico de i na fase alfa tem que ser igual ao potencial químico de i na fase b esse é o novo critério do equilíbrio de fases e esse equilíbrio é válido agora para sistemas que tenham fase alfa fase beta fase gama tá quantas fases tiverem e independente do número de espécies presentes nesse sistema então a gente precisa atualizar aqui que o critério agora para o equilíbrio de fases de sistemas multicomponentes baseia-se na igualdade do potencial químico por isso a gente atualiza nesse momento esse slide para que a gente tenha o equilíbrio termodinâmico formando o equilíbrio de fases a gente precisa de um sistema que esteja aí a temperatura constante a pressão constante formando aí o equilíbrio térmico o equilíbrio mecânico e principalmente o equilíbrio químico o equilíbrio de fases governado agora pelo potencial químico beleza bem era isso que eu tinha para falar para você na aula de hoje agradeço a sua vinda até o canal agradeço que você tenha assistido esse vídeo por completo ficou alguma dúvida não se preocupe que você pode deixar a sua dúvida aqui nos comentários dá joinha nesse vídeo e não esquece de ativar as notificações muito obrigado e até a próxima tchau 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 tchau